imaginário não você entra no grupo aí vai ter um quadradinho lá no alto colocar seu áudio na transmissão isso isso porque senão fica conversando e fica falando sozinho já já aconteceu e aí fica ridículo né porque você fala a pessoa responde só que não tem som e aí você responde que ela falou e está só fica um troço de maluco cara o que eu quiser botar o áudio não digo para botar o áudio no meu no meu jogo e aí eu tô transmitindo né sim sim fazer um comentário jocoso também no grupo lá no grupo eu vou ver agora todo mundo vai ouvir a minha voz sexy o live com a live vizinha da hora foi aquela do cuphead em sargento ou foi cara gente assistindo cara é aquele ele ele é de a foda cara cara ele tava fechando o cuphead acho que no segundo final de semana do jogo né não no primeiro cara no primeiro na quinta não foi uma quarta é foi fora de ter não foi não foi não foi na terça-feira ele lançou foi na quinta ou sexta-feira alguma coisa assim no domingo eu fechei então era recente né é aí chama atenção para caramba cara é o sargento falou faz uma live aí transmite cara rapaz que deu de nego cara você pegou o cuphead essa boca ainda não tô tomando coragem é lágrimas de sangue para terminar aí cara eu tô jogando dark souls cara então dá um tempo né cara tu tem que é variar um pouquinho só o jogo brabo lá não ó ó já passei todos os oito inimigos do jogo faltou só matar o chefão tem 11 missão não é só uma uma missão principal e aí e aí Eita que eu morri de bobeira Tá com o ventilador aí, Samuka? Deixa eu tirar ele aqui Se der é só pra dar uma desviadinha Eita que eu morri de bobeira 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 É um H aqui agora Eita que eu morri de bobeira Eita que eu morri de bobeira Melhor eu não ser visto Eita que eu morri de bobeira Eita que eu morri de bobeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh Samuka Eu Eu fiz um teste Com o Ninja Gaiden Black aqui O do caixão Tá Tá mais bonito que é muito jogo da geração atual Nossa Caralho E os jogos bons do 360 Estão rodando mesmo Com upskate Melhoria gráfica Alguns sim né O que não melhora O que não roda com melhoria gráfica Ele pelo menos roda com Anti-alise né Prime-rate né Lembro disso Se nossos corações forem puros e leves Nós andaremos nos campos de Jus Muito bem Você estava ouvindo A balança média é verdade É por isso que os mediais valorizam Eu desce só um Anti-alise nos jogos Pra mim já estava bom pra caralho A sensação que eu tive Quando eu botei o jogo Era que era um remaster É né Que jogos você testou O 360 É Ah pouquinho 360 é pouca coisa Skate 3 Red Dead Red Dead Red Dead tem melhoria? Tem Eu instalei o Guias 3 Mas não testei ainda não Esse eu sei que foi uma das maiores melhorias que teve E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Vai dar um? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?